Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha céus Profundo como surmai Maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim É bom saber que ele tem um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão 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 Meu Deus é um...